Bom dia, minha galera. Você viu aquele dia que você acorda e vai comprar pão e seu filho fala Posso ir contigo, pai? Não dá pra dizer não, né? Quando ele já desce a escada desse jeito. Como é que sai o garoto? É, uma cantadinha no pé de ouvido. Como é que sai de garoto na mão? É de encantar, não é de encantar, galera? Olha isso. Comprar o pão? Canta no pé de ouvido do pai. Canta, papai. Tem gavião aqui na área, filho. Chegou? Tu respeita gavião? Ah, entendi. Tu não respeita não, né, meu filho? Vamos na padaria? Vamos, papaizinho? Vamos, papaizinho? Vamos? Você quer ir na padaria? Vamos lá, então? Ah, é apaixonante, galera. Vamos que vamos. Vamos. Vamos.